Incentivar a produção científica e a reflexão das relações de gênero no país. Essa é a ideia do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Entregue hoje aos participantes. E quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, essa edição do prêmio teve mais de 2.500 inscrições. Mais cedo eu conversei com uma das premiadas, a professora Gina Vieira. Ela desenvolveu um projeto com jovens da Ceilândia no Distrito Federal, o Mulheres Inspiradoras. Dentre várias atividades, os jovens entraram em contato com obras como o Diário de Anifranque, biografia de mulheres como Cora Coralina e Maria da Penha. A professora disse que ela contou para a gente como que surgiu a ideia do projeto. Eu observei que algumas alunas, elas postavam nas redes sociais o próprio conteúdo, a própria imagem, trazendo um conteúdo ou um apelo sexual. Eu fui investigar o porquê desse comportamento e constatei que muitas vezes, por falta de uma reflexão mais aprofundada, por falta de saber quais podem ser os desdobramentos dessa atitude, elas acabam acompanhando a moda. Tem muito a ver também com a reprodução do modelo referencial feminino, que está colocado nas grandes mídias, que é um referencial da mulher, sempre medida a partir do quanto ela é sexualmente desejável ou o quanto ela corresponde a um determinado padrão de beleza. Esse projeto que começou para ajudar os jovens a entenderem que as mulheres podem ocupar, sim, lugares de prestígio, sem ser a partir da sexualização ou da aparência, esse projeto já ganhou sete prêmios nacionais e uma indicação para um prêmio em Lima, no Peru. Para a professora Gina Vieira, que tem 25 anos de magistério, a escola é sim um lugar para discutir questões de gênero. Levar para a sala de aula um projeto que propõe uma reflexão sobre a igualdade entre homem e mulher é também um ato de coragem e de resistência. Então, que bom que há esse prêmio que estimula professores a fazerem isso. No total, foram 43 projetos premiados. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o prêmio consolida a importância da discussão das questões de gênero. O prêmio tem várias categorias. Tem a categoria de ensino médio, a categoria de redação, a de escolas promotoras de boas práticas de gênero, que isso me encanta como professora e a pós-graduação. Então, é um prêmio, Erma, que ele contempla todas as etapas da vida da e do estudante. E também envolve as professoras e professores como orientadores.